Oi gente, tá rolando um pagode hoje aqui, que hoje é domingo né, pede o cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no toro, o touro é valente, bate na gente, acho que eu falei tudo errado, como que é? Eu acho que é isso, hoje é domingo, pede o cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no toro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, isso acaba o mundo Celo, bacana Não sabe essa parte Pois é, percebi Ó Não é do outro lado mesmo E aí bebês bebinhas, e aí galera, tudo bem com vocês? Assim você tá contra a luz, cabeção, você tá só uma bola preta E agora? A favor E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Angel, esse é meu canal, e agora que eu tenho uma cameraman, eu vou ficar só sentado Eu tô vendo isso que eu ia perguntar, ele tá assim, sentadinho, de verão Hoje é dia de juntar o casal que você simpa, mas que não quer ficar junto, então a gente vai obrigar a ficar junto É, eu acho que eu dou um pouquinho errado Até porque nosso filme tá chegando, dia 15 de julho Aliás, nós já estamos gravando nosso filme em São Paulo, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vamos estar lá, em São Paulo Então fica ligado nas nossas redes sociais, também siga arrobaflops o filme, pra você ficar ligado, ó Gente, esse filme vai ser assim É um filme musical, a gente dança Só de você saber isso, você já deve estar pensando Isso é muito menos legal que a Lou Ó, seguinte, no vídeo de hoje, a gente resolveu trollar a Dani e o Matheus Que não é novidade nenhuma trollar eles, mas a gente trouxe uma trollagem inovadora Que é o seguinte, a Fu está aqui comigo, por quê? Nós vamos promover um encontro dos dois, sem eles combinarem Antes de tudo, se inscreva nesse canal, entendeu? Clique na notificação, pra você ficar por dentro de tudo Até porque vai vir esse filme, se você não receber notificação, você não vai Ver o filme Ah, e semana que vem, já vai ter spoilers de gravação e várias coisas que você não quer ficar de fora Porque tá cheio de convidado Bobodô! Voltando, o que a gente quer fazer? Vai, sei lá A gente quer fazer eles se encontrarem num lugar que a gente já vai pensar Porque a gente não pensou muita coisa, a gente só teve a ideia por enquanto E pra eles se encontrarem, a Fu vai chamar a Dani pra sair e já vai marcar lá E eu vou chamar o Matheus pra sair e já vou marcar lá Só que a gente tem que fazer de um jeito que fica Real Tipo, por exemplo, geralmente quando a gente combinar algum trem Encontra aqui em casa e vai Isso, isso que eu ia falar Então tem que ser uma coisa mais ou menos assim Principalmente a Dani, porque eu busco ela geralmente, né? Então o que tem que ser? Tem que ser uma coisa assim Dani, tô na casa da minha tia Isso que eu falei Eu pensei, fazia que eu tava com compromisso E aí eu vou encontrar ela no lugar assim Que o lugar que ela não te encontraria E que você vai estar perto do lugar pra não ter que buscar ela Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Matheus não importa Porque ele mora lá no Cafundão da Cidade Então pra ele tanto faz A Dani que tem ideia de ter que buscar ela É Mania de buscar, né? Mania, ela não tira carteira nunca Nossa, e é patrocinada pelo Uber E fica com mania de buscar E fica com mania de buscar Mas ó Então a gente tem que botar o plano em prática Que horas são, aliás? 4 e 23 O que é que a gente vai marcar, hein? Pois é, horário complicado, né? Mas... Apesar de que hoje é domingo O povo geralmente come tarde É isso que eu tô pensando Eu podia falar com a Dani Isso é pra Dani Não sei o que você vai falar pro Matheus Matheus, na verdade Eu não sei nem se ele come, né? Então qualquer hora que eu chamar Primeiro que ele come qualquer coisa E ele nunca almoça Ele sempre chega aqui em casa esfomeado Porque a gente fala A Dani, às vezes ela não vai nem querer comer Mas uma coisa de me fazer companhia Eu posso falar Ai, amiga, tava fazendo ensaio Terminei agora Vamos encontrar em tal lugar A gente come os petiscos Ficar lá conversando Eu acho que isso cola Porque ela fala Ai, já não sei Porque é loxo, né? 4 horas da tarde Mas Dani, não era comida não, minha filha Pode combinar, tipo assim Ai, amiga 5 e meia Porque aí, o que que acontece? Combina 5 e meia E aí já é, tipo assim Como é domingo Os trens fecham cedo o domingo Então vai ficar vibes noite Papinho Pedir uns trens de comer Bebe lá Fica sussa Eu tô chamando as outras meninas também, né? Tipo, ai, vou chamar a Laila Fernanda Pra ela achar que vai encontrar Todo mundo lá e ficar papiando Ah, girls talk É, vamos ficar aqui domingo e a tarde Delícia Será que eu falo com o Matheus Que eu vou chamar mais gente também? Pra dar a impressão De que vai ficar mais tempo É, eu que imagine Se eu chamar o Matheus Se não, eu chamo ele aqui pra casa Hum Tipo, no dia lá da trollagem Eu ia chamar Nem tem por que eu chamar ele Tipo assim, pra um restaurante Normalmente, assim A gente não chama só um ao outro A gente sempre leva uma pancada de gente Sim, sim Eu também acho Então ótimo Então vamos trabalhar, né? Então é o seguinte Deixa eu botar aqui The camera Pra gente entender O que que a gente vai fazer Um áudio Eu vou mandar áudio pra Dani Manda o seu primeiro, então Você não pode aparecer no meu Não É São Paulo Ela entendeu errada A gravação é em SP Tá, gente Voltamos aqui Que a gente tá conhecendo No trem do filme, entendeu? Surpresas Que a gente não pode ficar revelando Tá caído esse negócio aqui? Tá meio torto Mas o pessoal tá vendo a gente Faz parte Se inscreve aí Aliás, deixa o like Comenta aí embaixo Se vocês gostam de trollagem Que a gente vai voltar com trollagem E também tô querendo voltar No segundo semestre, né? Depois que passa o filme Depois que passa tudo Com a incrível guerra de trollagens Sim Que o pessoal sente muita falta Nossa, foi muito bom Quando a gente fez aquela Então a gente pode fazer Tá, vamos lá então Matheus Ó, Dani E aí, irmão? Tá aí? Chame ele, vamos ver Eu mandei pra Dani Minha amiga tá viva? Vamos marcar onde? Uai Naquele Lá da Fleming? Mesmo? Filé? Fico melhor Agora lá tá tendo Aquele pagode Aquele trem, tá? Tô no Massa Que é de Massa, acho que não vai ter isso Não vai ter coisa, né? O sustinho tá aberto Tem aquele seu Jorge Sabe que a gente foi uma vez? Hum Latera externa, né? Tem Eu acho que vai Tá aberto hoje? Uai, não é possível que não tá Por quê? Nossa, olha a Dani Hoje é de novo Olha isso aí Nossa, mas não tá bem, não? Será que ela vai conseguir sair Vou fazer alguma coisa? Tadinha Nossa, alguém atropelou ela Tem que achar a placa Ó, seu Jorge tá aberto Talvez vai melhor, né? Com medo desse pagode É, eu fico com medo Matheus apareceu O que que eu falo com ele? Uai Sei lá Eu sempre fico com medo De mandar um áudio E ele não parecer convincente Vou tentar mandar um áudio Mano, o que que você tá fazendo? Tava pensando em chamar o povo Pra sair agora à noite Fazer alguma coisa Bora no... Em algum lugar ali na Fleming Animas Apesar de ser longe Às vezes você dorme aqui em casa Depois também Ó, a Dani respondeu Sono Vou mandar um áudio pra ela também Amiga do céu, tá doida? Se eu tivesse com essa cara Sua aí, minha filha Eu me trancava no quarto Por seis anos Deixa eu te falar um negócio Acabei de sair aqui agora Tô morta de fome Tipo, nem almocei nem nada Mas Vamos Ir pra um balanar Fleming Tipo, aquele seu Jorge Que eu pensei que eu como uns petisco Blá, blá, blá E aí eu vou chamar a Laila também A Fernanda Sei lá, é domingo, né? Fica lá de boas Aí umas oito a gente vai embora O que 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 você acha? Gente A gente tá esperando pra ver O que 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 tá acontecendo? Aí eles estão juntos Imagina Aí eles falam Ah, eu tô aqui com o Matheus Eu já tô aqui Não, porque isso é uma revelação Você queria falar Eu ia ficar enganada Vocês estão contando pra gente Que vocês estão juntos Bora, Matheus anima qualquer coisa Nem sei o que que eu pergunto Ó Gente Eles vão chegar ao mesmo tempo Bora, anima Me busca Ela sempre que é aqui busca Por que que ela faz isso? Gente, me busca Gente Deixa eu responder ela aqui Amiga, não dá pra te buscar não Me encontra lá Depois eu até te deixo em casa Porque tipo assim Eu tô saindo aqui do ensaio Nada a ver Eu vou passar por onde é o seu Jorge E depois voltar Me ajuda aí, né Cleusa Eu tô com a gente Essa garejada Que realmente parece real Me deu umas garejadas Bocejando o meu áudio Falei com o Matheus Ele falou Que horas? Falei Uai, vamos agora aproveitar o dia Aproveitar o fim do dia Falei cinco e meia Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Que horror Eles falam umas frases iguais Vou arrumar aqui e vou Então ó O meu vingou O meu vingou Vocês estão conseguindo ver? O meu vingou Te encontro onde? Te encontro onde? O meu manda Pode ser Direto lá É, ué Ah, vamos direto lá A Dani já sabe onde é o seu Jorge E ela tá digitando Seu Jorge Ah, vamos direto lá Eu não falei o lugar Isso que ele quer saber É, uai Tô juntando eles Igual o Chalmêncio e a Camila Cabelo Só queria o Chalmêncio e a Camila Cabelo Juntos, por favor Isso mesmo E eu vou querer Mas é que Demora não, viu? Que você tem mania de demorar Aí não adianta nada Marcar o trem cedo E os meninos já estavam indo O Thiago Inventei Inventei, inventei Ai Você chamou o Thiago, ferrou Aí eu falo Tiago, você tá indo pro seu Jorge Eu falo Porque eles moram perto O que que eu falo? Mas ele não sabe Você falou que ele já tá indo? Fala uma coisa pra ele Esqueceu o Thiago Ele já tá lá O que que eu falo? Fala que Eles moram perto Não Vem de carro Não, fala assim Porque o Thiago já tava aqui perto Não posso falar isso não Às vezes ele vai tá trocando ideia com o Thiago Eu não devia ter falado isso não Mano Vou demorar a noite Vou chamar o Thiago E fala pro Thiago que vai Ai, que burrice Gente, mas que Mano, deixa eu te falar uma coisa A gente tá trolando o Matheus Com o Thiago É Vou trolar o Matheus com Enfim Muito difícil explicar nesse momento Mas se ele te chamar Você só fala com ele assim Vou assim Já tô indo Não tem como você ir comigo Alguma coisa assim Pronto Pronto Tá explicado Então agora Feito É a gente ir Tá, agora pera Como é que vai ser isso? E já tem que tá lá, né? Pra filmar a chegada deles Lá vai a gente de peruca de novo Não, não Até parece que eles vão ver alguém de peruca E eles vão engolir isso A Dani, então Sabe o que eles vão achar? Que eu tô pensando? Foram convidados Pro mesmo Isso, sim E quando for ver Nunca vai chegar ninguém E aí, nós não sei se ele tá esperando os dois Não, não sei se eles lá batendo papo E se a gente pedir o garçom pra entregar o... Aaaaaah A gente vai pedir pro garçom levar alguma coisa pra eles Tipo, uma sobremesa do nada Não, 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 não Uma sobremesa Aaaaaah E se a gente pedir o 20 de garçom escrito namora comigo E aí pra chegar na mesa E eles vão me gastar Um com o outro Vamos, pelo amor de Deus Só vamos Gente, olha a hora aqui, ó Que a gente marcou 5 e meia Então nós estamos chegando um pouquinho antes 5 e 5 Será que a gente já interage com nossos queridos filhinhos? Avisando alguma coisa, né? É Uai, manda aí Não posso usar celular enquanto eu estou dirigindo, né? Desculpa, desculpa Então quando a gente chegar lá eu paro E eu faço isso Já vamos entrar e já vamos falar com o garçom também Já vamos identificar com a mesa Tá, mas a gente já tem que de cara olhar assim E volta e falar Nossa, é esse tomado que não esteja cheio, viu? Nossa, que fim de dia lindo, gente Já cheio, lascou Ah, não dá pra vocês verem, não Olha o cachorro que tava ali Ele tava igual aquele meme Com a cabecinha aqui pra trás, ó O Bento, igual o Bento Igual o Bento Gente, o seu Jorge tá fechado Seu Jorge tá fechado Nós vamos ter que mudar Vai ter que passar pra outra Tem um monte de lugar aqui Pera, vai dar certo Tá fechado Olha o massa aqui, ó Isso Perfeito Gente, tivemos que parar o carro aqui Só pra avisar Já avisei o Matheus que mudou pro Massas A Dani já tava chegando E já ligou E aí a Fui ignorou Vou ligar pra ela de novo aqui Eu tô no meio da rua Oi, oi Olha isso Fechado? Não no meio da rua, né? Não tô no meio da rua Ué, amiga, vamos pro Massas, então Tá Você já tá na Fleming? Tá Eu, hein Tá doida? Eu não tava dormindo, louca? Tô chegando Tchau A Louca já tá na Fleming Ué Ué, tava dormindo E eu falando no fundo Eu tava preocupado Que eu fiquei falando Mas eu não devo ter ouvido, não Então ela já chegou Imagino que sim Então agora como é que nós vamos entrar? Né? Então segura essa câmera Pra gente já ver se ela tá por lá Vamos parar lá perto Porque também esse carro seu parece uma nave Calma Ah não, mas se bem, né? Que o povo... Ah não, a pessoa iria parar no carro assim Então desse jeito Aqui dá pra lá, tá? Que a gente tenta parar Pelo menos do lado de lá Que lá tem uma senhora Que lá tem uma senhora Que se ela tiver sentado num lugar horrível Aí a gente tá lascado Aqui é um lugar bom de parar, hein, Bede? Mas lá vai que a gente vai ter Eu já vou até ver onde tem que a gente pode ter sentado Oi, gente O povo tá muito feliz aqui hoje Ó, mas tá dançando Lá, lá, lá Ai Ela ali, ela ali Aham, mas amei Amei Que ela tá de costas E nós podemos entrar pra cá e sentar pro fundo Ai, Lian, para aqui atrás desse carro Em frente do seu Jorge aí, ó, vai Uh, gente, chegamos A Daniela, perfeitinho O lugar que ela sentou ali, ó Bem de costas, sem entender nada Quando o Matheus chegar Será que ele vai vir aí que vai sentar Já com ela na mesa? É lógico, né? Óbvio Você vem num lugar Acha com a pessoa que você conhece É A Daniela, lisa Tamo aqui no restaurante já A gente já pediu um pedigado A Daniela, a Daniela Aqui é ótimo porque, olha só A gente tá atrás de uma parede Então o Matheus não viu a gente Gente, nós já pedimos pedigado Fala com o Matheus alguma coisa Deixa eu saber cadê ele A Daniela não entendeu nada Quando a gente pediu pra ele Mano, tô chegando E você? Manda assim, pega a mesa lá fora Se você chegar antes Pega a mesa fora Oi, gente Cuidado, hein Olha pra cá, eu vou te matar Eu tô querendo muito olhar Mas eu vou deixar a sua câmera É, ué Mesmo se a câmera tá filmando Muita que tem um arroir Me na frente Vai daqui, eu tô aqui Tá xingando Vocês tão xingando? Você é burro, Matheus Deixa eu te falar Quando o Petit Gator for chegar Você tem que ir pra um outro lugar Filmar mais de perto E aí, Matheus manda uma mensagem Cadê você? A Dani já tá aqui É A Dani já tá aqui Não tem nada Porque eu falei que eram meninas E aí o Matheus tá lá Ela já não tá entendendo Por isso que o Petit Gator tem que chegar Me ajuda a Dani Sabia Não esqueça, gente Amiga, cadê você? Já pedi pastel Pastel É uma foto Fica a Dani assim A Dani ama uma foto Ai, tô ansioso pra esse Petit Gator Só quero que ele chegue Gente Essa cantora tá enfiada aonde? Que eu vou tirá-la de lá Gente, pelo amor Não dá Não tá dando Quero filmar eles mais de perto Eles tão rindo? Fica filmando aqui Que eu vou filmar mais de perto Eles tão rindo Acho que eu vou pôr um gravador lá na mesa Eu vou divulgar só levar um Vamos colar seu telefone embaixo do prato Não, não sei que vai ficar de perto Na hora que chegar a hora Se a gente soubesse a mesa Que eles vão sentar A gente teria colocado um gravador em baixo Ah, mas aí o S tá achando Que eu sou o quê? Se essa é Miami O Ai tá doido Eu vim filmar mais de perto Eles não tão gostando De ficar um com a companhia do outro Porque tem alguém Que eles tão mandando mensagem Pra mim e pra avô Ai, olha ali Que isso, Matheus Como é outra pessoa? Como assim, gente? Chegou outra pessoa? Gente O nosso amigo de ontem passou Ainda vê que ele não sentou na mesa e morreu Enquanto isso, o pessoal do restaurante A gente não entende nada Eu fico sem saber o que que tá pegando Esse povo é doido Cadê esse pedigatão? Em nome de Jesus Eu sei que cheguei esse pedigatão Nossa, já passou um amigo nosso Que tava muito aí no bar E aí eu fiquei comendo Ele sentando na mesa Eu filmei pro povo Eu falei que o Matheus Tô cumprimentando As coisas lá A gente chegava um amigo Sentava lá E eu falei, mata Eu ligar pra essa amiga Vai lá que você consegue Mas ela está mesmo agora Eu acho que vai atrás dessa árvore Você acha que vai ser muito arriscado? Agora? E atrás dessa árvore Gente, olha onde é que o Ranjão tava Isso eu aguento Pra fazer um take do casal, ó Que tá perfeita a visão Gente, eu tô... Por que que tá oculto muito que eles tão falando? É muito fácil o telefone aqui na terra Duas horas depois Ai, gente Nós temos que sair daqui da região Lascou, lascou O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Ó, o que é isso? O que é isso, gente? Eu vou ter que tirar uma foto O que é isso? O que ela tá fazendo? A Daniela é doida Ela tá tentando disputar o Matheus no restaurante Que maluca Ó, o que é isso, gente? Vou tirar várias fotos O Deus, tá preso O povo do restaurante não vai entender Que ela tá fazendo Gente, pegou o Matheus pra trabalhar pra ela Ela não perde tempo, né? Não viu Ao invés de ficar com o crush Não Com o crush ela não quer ficar Não, mas isso não tá tão Que ela está dentro do seu olho Como é que diminuiu isso aqui, gente? Olá, já Pronto Ó Eu sabia que tinha que isso, não? Ai, tecnologia é muito incrível Eu acho que eu já tô ficando velha Gente, ela tá morrendo no Matheus Gente Eu vou escrever Que é Namorar comigo Que eles vão ficar pensando Que eu bato a bota Um negócio bem coringa, né? Que quem escreveu? Quem escreveu? Tipo, ele ou ela? Ele Ô, gente Só isso Tem que ter alguma coisa Tipo assim, combiner isso É, é Foi tudo pra nós dois Alguma coisa, tipo Entendeu? Foi tudo pra eu Pra um outro achar Que o outro fez a coisa pro outro Entendeu? Foi tudo pra eu Obrigado a Deus por ter chegado Planejei Isso para nós dois Isso Eu tô amando Para Olha, gente Quer namorar comigo? Cadê? Nós Dois Coração Ah, meu coração Ah, mas tá bom Eu gosto bem a letra do Matheus Ai, vocês pedem que eu não vi Eu vou ter que levar picolé Vou ter que levar só papel Eles sentaram Só que eles estão bebendo a água O que eles estão bebendo ali Não, eu tô numa sede Tá tocando cada hora uma trilha, gente Só pra tirar o dinheiro Matheus mandou aqui Cadê, mano? Você sumiu, você não atende Estacionando Eles devem estar entendendo nada Que a gente não chega Mas a gente é assim É, o Andy demora Ai, tô chegando Ai, tô estacionando Ai, fogo pneu Ele deve estar metendo por lá, gente Que ele deve estar lá Já convidou comigo É o nosso momento Põe preso no sorvete, não Ai, mas vai estar O sorvete tá doendo Enfia no sorvete Tem resposta É, na verdade, só que é pequeno, né? Ah, não, tem que ser esse grande Tem que ser maior Isso Enfia mais Eu tenho que fazer uma foto disso? Anda Tá Gente Isso 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 Não, gente Pelo amor de Deus Olha isso aqui Gente, fala assim É muito melhor o fato De eles não estarem juntos Isso é muito mais engraçado Nossa, já pode levar isso demais Já, já, já Eu vou chegar lá Pode levar Pode levar A gente tá filmado Eu tô andando Ah, ele tá indo lá também? Tá não Acho que ele levou alguma coisa pra dar Depois ele vai filmar de outro lado Vai Eu vou filmar daqui Pelo amor de Deus Onde eu vou filmar? Ela tá falando que nem é dela, não Eu tô falando Moço bem errado Tu acha? Eles tão muito sem graça Na minha vida Eles tão muito sem graça Tu acha? Você também, ô Ful? Eu tô falando 30 minutos aqui Só fala uma coisa Eu vou contar 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 uma coisa O que vocês acharam disso? Tô com raiva Ai, é um encontro Como é que tava o encontro que você tava fazendo aqui? É, eu não entendi Comendo pastelzinho Vocês tavam no encontro É O que que vocês tavam conversando? Eles são monstros? Eles foram feitos por outro mesmo Vocês tão comendo pastel e isso ao mesmo tempo? Olha, eles tão igualzinho, ó Cada um com pastel na mão E os dois comendo Vamos deixar eles Vamos Deixa eles curtirem Gente, pode terminar o encontro de vocês Responde o papel do Matheus Responde a pergunta do Matheus Eu aceito Eu aceito mais sorvete e mais pastel Quem planejou isso pra nós dois? Você planejou isso pra nós Você quer namorar ou não, Dani? Com ele? Uhum Então dá a mão Dá um beijinho na mão Eu não lavei a maior de noite Chega Eu vou também ir embora Que a gente vai deixar vocês juntos Eu amei essa ideia, gente Tchau A gente vai pedir comida em outra mesa Ela roubou a sua cara aqui Ué, você deixou comigo ontem Então eu vou fazer ela até hoje Eu também estou aqui Despeje do pessoal Tchau Indignado Indignado